Música Estamos de volta e vamos direto para a Biblioteca Municipal de Colatina. Por lá acontece um projeto muito bacana, projeto Checkmate, onde as pessoas aprendem a jogar xadrez. E você já sabe jogar? Música O xadrez é um jogo, é uma arte, é uma ciência. E para falar de xadrez, é que nós estamos aqui na Biblioteca Municipal de Colatina para falar do projeto Checkmate. Aqui comigo o professor Marcos Lintz, que sabe tudo de xadrez, já deu algumas aulas aqui, inclusive para o meu filhote, e vai poder nos falar, é um projeto que realmente é apaixonante. Sim, esse projeto foi implantado no ano de 2002. O secretário de Cultura, o Dimas, que é o irmão do atual prefeito, nos fez o convite. E aí eu aceitei, e nós começamos com poucos alunos, a partir de 2010. E durante esses anos foi multiplicando. Alguns alunos que aprenderam xadrez aqui já estão dando aula em algumas escolas. Tem outros projetos também que estão sendo divulgados para dar cumprimento nas igrejas. Eu e alguns alunos temos participado de torneios oficiais, que é promovido pela Federação de Xadrez do Espírito Santo. Aproximadamente quantos alunos estão aqui nesses três dias de aula? São 60 alunos. Nós temos os horários de quarta, um horário especial das 8 horas às 9 na quarta-feira, para os deficientes visuais. Que bacana! Eles têm o tabuleiro próprio, né? São peças tudo adaptadas, porque eles, devido ao problema da visão, então eles trabalham com as mãos só. Depois das 9 às 10 para os alunos que estudam à tarde para fazer de manhã. E no turno matutino, das 14 às 15, e depois das 15 às 16. É sempre uma hora por semana. E quintas e sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Tudo vem nesse horário, de quinta-feira das 18 às 19 e na sexta-feira também. O ideal, como você pode perceber, que nós fizemos uma experiência, o seu filho com 5 anos, ele já começou a dominar. Mas isso depende da criança. Nos países do primeiro mundo, até com 2 anos, 3 anos, tem toda uma metodologia. Então, para nós ter um padrão, a gente indica 6 anos, porque às vezes a criança com 4, 5 anos, ela pode fazer uma aula, mas ela pode depois desinteressar. Nas primeiras aulas, é um pouco complexo. Essas regras, tem que aprender as regras para depois praticar. A pessoa que pratica o xadrez, joga o xadrez, nós seres humanos, uma pessoa que não pratica, nós temos determinadas situações, a gente está sob pressão, e a gente tem que tomar uma decisão, a gente geralmente não pensa, a gente age através do impulso. A quem pratica o xadrez, principalmente em uma situação de trânsito, onde há uma discussão de trânsito, a pessoa que pratica o xadrez, ela vai ter capacidade de pensar mais para frente, que através daquela discussão, pode virar uma tragédia. E outras circunstâncias da vida também, um próprio aluno que estiver fazendo uma prova na escola, ou o aluno que vai fazer vestibular, ou concurso público, ele para para pensar, por exemplo, nas respostas, nas opções A, B, C, D e E. Qual é a resposta? Às vezes aquela resposta está evidente, que é a letra C, uma resposta de um determinado problema, mas ela praticando o xadrez, ela vai perceber que aquela resposta é uma resposta que não é a certa. A resposta correta seria outra alternativa. E também a criança, o adolescente, até o jovem, ele vai evitar a droga, porque você sabe, Elisângela, que hoje o que domina no mundo é as drogas. Mesmo que os filhos, os pais, dão uma boa educação, mas o mundo, ele é muito cruel. a gente vê, então a pessoa que pratica o xadrez, ela vai saber administrar bem, vai saber afastar da má companhia, de uma pessoa adulta que chega... Distinguir melhor, entre o certo e o errado. Isso mesmo. Às vezes um adulto chega, para tentar fazer uma maldade, que a gente vê tantos exemplos de pedofilia, então uma criança de 5, 6, 7 anos, ela vai ter o raciocínio de saber afastar aquela situação. Pois é, daqui a pouquinho a gente continua falando do assunto. Agora vamos saber o que essas pessoas que estão aqui praticando pensam a respeito. Olha, eu gosto de xadrez por causa que é um jogo que ajuda a exercer a memória e gravar o raciocínio, mexer com o raciocínio da pessoa e da mente. E o que mudou é que na escola, antes eu era muito lento para entender as coisas, agora já consigo entender as coisas mais certas. Ele, para mim, é muito interessante. Me ajuda muito a pensar mais do que eu pensava, né? Raciocínio, né? E ter habilidade, né? Para pensar, né? Foi muito bom para mim. Bom, e a minha história começou no xadrez foi em 2010. Comecei no projeto aqui, no projeto Jackmate, e através disso eu vim desenvolvendo as aulas. A prática do jogo do xadrez, ele me deu uma perspectiva diferente da vida, a questão de planejamento, a questão de analisar as decisões que tenho que tomar. Isso me incentivou também a desenvolver, a levar isso à escola que eu estudei e desenvolvo isso com 15 crianças, né? O xadrez, ele é bom para memória, raciocínio, e eu acredito que todas as pessoas precisavam de aprender a prática do jogo do xadrez. Eu acredito que vou jogar xadrez o resto da vida. Dificilmente eu vou largar o xadrez a partir de agora, a partir de 2010 quando eu comecei a jogar xadrez. E o xadrez também é o jogo para se jogar em família. Aqui comigo a Bela e a Isabela jogando com seu pai, o Renato, e eu já estou até aqui atrapalhando o jogo deles. Isabela, conta para a gente o que o xadrez mudou na sua vida, o que você acha de jogar xadrez? Ah, eu adoro. Antes da gente vir para o projeto que faz mais ou menos um mês, eu e o papai já jogávamos em casa, ele me deu um xadrez, não sei se foi Natal, aniversário, a gente jogava nos tempos livres, adoramos. Pois é, Renato, ela é bem inteligente, acho que você tem dificuldade de ganhar dela aqui. Muita dificuldade de ganhar dela. Eu aprendi a gostar de xadrez na minha infância também, adolescência, na escola, e passei isso para ela, é muito gostoso, é um jogo assim que você usa a mente, igual o professor fala assim, o importante não é vencer, porque a gente aprende aqui o valor de vencer, de às vezes perder, como é a vida, e é muito bom, é muito bom de brincar. Você percebeu uma melhora também dela na escola a partir dos jogos de xadrez, da concentração? Sim, com certeza, o xadrez é um jogo que só traz benefícios, ele é assim, não é um jogo, não é um esporte de movimento, mas você movimenta bastante a mente, é muito gostoso. recomendável então? Muito recomendável. Viram só o segundo esporte mais praticado no mundo, é bem queridinho aqui na nossa cidade, e agora a gente vai falar um pouquinho da parte prática, já falamos da teórica, eu queria que você nos falasse, Marcos, as pessoas que vêm para aprender, como funciona, primeiro aprende qual o nome das peças. A gente tem um cronograma, conforme uma hora por semana no horário, nós vivemos o horário quarta, quinta ou sexta-feira, a gente vai dar uma aula porque a gente tem que seguir uma explicação de como que as peças se movimentam, você pode reparar, são peças brancas e peças negras, então a gente tem que explicar como cada peça joga isoladamente, por exemplo, os peões, você pode ver que são oito peões brancos e oito peões negros, temos as duas torres, e temos as duas torres brancas e negras, dois cavalos, bispo, a linha, então a gente explica primeiro os peões, depois os cavalos, bispo, torre, os movimentos que faz como captura, a rainha, o rei. O rei é a peça mais importante porque é através do rei que vai dar o checkmate, é através do rei, do adversário, o meu rei, quem estiver jogando comigo, que vai ganhar a partida. Então, o tempo de oração para poder aprender vai depender da quantidade de alunos que eu estiver ensinando. Os pais trazem os alunos aqui, aquele aluno que tem problema de falta de concentração, aquele que tem um raciocínio rápido, que não sabe administrar, nós temos um aluno aqui que a gente explica e ele fica olhando para o telhado, olhando para outra coisa, então a gente foca sempre disciplinando, prestando atenção no professor. Isso aí eu cobro. E também, o aluno que aprender, a gente ensina a ganhar e perder. a gente não ensina, por exemplo, se ele perder e se ele ficar chateado, voltar, por exemplo, uma peça ou determinada jogada. A gente faz ele aprender a perder a partida e ganhar. Lógico que é muito importante para ele vencer, mas através das derrotas ele vai melhorar, vai se empenhar, aprender assim nas outras aulas para ele ficar um bom em xadrista. Pois é, agora para finalizar, já perdeu de algum aluno alguma partida? porque na verdade, Elisângelo, eu me preocupo mais em ensinar. Eu participo dos torneios também, mas eu ensino como se deve jogar corretamente, porque as regras são um pouquinho complexas. Eu não ensino, alguns alunos aprendem através da internet ou dos outros coleguinhas, tudo errado. Aí quando vai jogar não sabe terminar a partida. Então eles aprendem que eles vão aprender a jogar xadrez. Pois é, e repete então os dias, os horários, como as pessoas fazem para participar. Se tem taxa? Não tem taxa, é só o aluno vem aprender mesmo nesses horários. A gente por enquanto tem só nesses horários, quartas-feiras, quintas e sextas. Horários das quarta é das oito às nove para alunos excepcionais que tem problemas de visão. das nove às dez para os alunos que trabalham que estudam à tarde faz na parte da manhã das nove às dez. E das quatorze às quinze uma turminha para os alunos que estudam de manhã e das quinze às dezesseis. E quem estuda de manhã e aí à tarde ou trabalha de manhã e à tarde tem esse horário de quintas-feiras das dezoito às dezenove. Depois a gente fica brincando, fazendo amistoso, deixando os alunos que se quiserem até às vinte horas e sextas-feiras. Nós estamos tentando também os outros horários segunda, terça e todos os dias porque eu tenho minha profissão também que sou advogado, trabalho no PROCON e a gente faz esse trabalho voluntário. Pois é, xadrez é isso, né? Você aprende não só aqui o jogo do tabuleiro, mas também aprende muito no jogo da vida. Muito obrigada professor Marco Lintz que nos recebeu também. Muito obrigada a todos que estiveram aí fazendo suas aulas, que inclusive tiveram paciência, né? Atrapalhamos um pouquinho a concentração, mas foi bacana demais conhecer esse projeto, até deu pra aprender um pouquinho, viu? Então se você quer aprender a jogar xadrez, ter realmente momentos divertidos, gostosos com a sua família e ainda saber que isso está contribuindo, né? pro seu desenvolvimento, pra sua concentração, pro seu aprendizado, procure a nossa biblioteca municipal, informe-se sobre o projeto e seja cada dia mais feliz. E é isso, a nossa edição deste Dia do Índio, 19 de abril, vai chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho, pela audiência, um beijo bem especial a cada um de vocês. Amanhã nos mesmos horários, meio dia e meia e 19h30, estaremos de volta. É dia de juntinhos a gente conferir as matérias destaques desta semana. Estarei esperando você, viu? Um beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. Eu sou Elisângela Ramos e é sempre um grande prazer ter a sua companhia. Obrigada.